Fui ontem à noite em diversas boates procurando amor Eu não encontrei pra casa, voltei de paixão remoendo Será que no mundo não tem alguém pra ficar comigo? No jogo da vida parece castigo, todos os meus jogos eu saí perdendo Fiquei na cozinha, no quarto e na sala, estava sem lugar O mundo calado, sufoco danado, comecei a chorar Eu voltei pra rua, nem mesmo a lua me deu atenção Para aumentar a minha solidão, uma nuvem escura cobriu o luar Meu Deus, tenha pena Esse pobre homem é mais um filho seu Nas lutas da vida sempre perdeu Me deu uma chance, tenha dó de mim Me ensina o caminho, igual é o encontro da felicidade Precisa encontrar o amor de verdade E essa ansiedade logo tenha fim Fiquei na cozinha, no quarto e na sala Fiquei na cozinha, no quarto e na sala, estava sem lugar O mundo calado, sufoco danado, comecei a chorar Eu voltei pra rua, nem mesmo a lua me deu atenção Para aumentar a minha solidão, uma nuvem escura cobriu o luar Meu Deus, tenha pena Esse pobre homem, mais um filho seu Nas lutas da vida sempre perdeu Me deu uma chance, tenha dó de mim Me ensina o caminho, igual é o encontro da felicidade Precisa encontrar o amor de verdade E essa ansiedade logo tenha fim